E aí pessoal, começando o Cinema de Peso, o Cinema de Peso dessa semana vai falar de um dos maiores clássicos de todos os tempos, 60 anos de um filme maravilhoso, um filme longo, com cenas longas, com cenas abertas, majestosas. Uma aula de filmagem, né? Que show de filmagem. Em uma época que não ia ser feita, esses especiais não existiam, né? Dá um banho em qualquer filme de hoje em dia, até com a gente falando, né? Filmado em Loco, a gente chamaria, né? Em Loco, né? Jordânia, em Santa Jordânia, Marrocos, em Espanha também, em Marrocos, em vários locais. E qual o filme que é, Chico? Laura Citarabia? Laura Citarabia, né? Mas o Fórum de Foco não começa, desculpa por te cortar, mas é que eu quero te introduzir ao tema do programa, porque o Chico vai fazer todas aquelas recomendações e aquelas boas-vindas de sempre aqui no Cinema de Peso. Tudo bem, pessoal? Chico Isidro, Cri Baquino e Lauro Larregue. Nós somos o Cinema de Peso e estamos aqui pedindo para você se inscrever no canal, dar aquele like, né? Curtir, compartilhar com seus amigos. Cinema de Peso. E ainda concorre a Ingressos de Cinema, né? O filme que está sendo em Porto Alegre durante a semana. E é tudo de graça. E para nós é muito importante... Se inscreva no canal. É muito importante. Se inscrever, não cair dedo ali, é só apertar e clicar. É, não custa nada, é de graça. Né? Então é isso, pessoal. E sempre curtam o nosso... E também, obviamente, curtam os nossos conteúdos. Isso. E divulguem, né? Se gostarem, não gostarem, mas vão gostar, né? É isso aí. Viu como essa galera aqui precisa de gente que apoie e compartilhe? Arte é isso, gente. É só compartilhar. Cinema é isso. Tá bom? Hoje a gente vai falar do filme do Lawrence Darab. Um dos maiores filmes de todos os tempos, né? É, com certeza, né? O David Linn? O David Linn, na verdade, ele já tinha feito... Tem dois filmes anteriores do Lawrence Darab, que eu acho ótimos dele, que é o Desencanto, não sei se você já viu, que é o Brief Encounter, né? Que é um dos primeiros filmes que toca no assunto traição e, tipo, algum lugar para fazer essa traição, né? Um filme de 45, né? E foi até meio polêmico para a época, porque o cara, eles iam para um... Era meio motel, não se chamava esse nome, não existia, né? Motel, né? Em Londres da época, não sei se era em Londres, era em Inglaterra. E foi um filme polêmico, porque era um casal que era apaixonado, tinha cenas lindas também aqui no mundo, que era... Até apareceu no filme anterior que a gente falou, Segredos Seus Olhos, tem uma cena de trem também, despedida, que é muito famosa. Até eu acredito que o Campanella deve ter esse filme algumas vezes na vida dele, né? Mas é... E outro filme que realmente, daí que ele começou a entrar no... E fez vários filmes de Oliver Twist, É, Grandes Esperanças, Tássicos da literatura inglesa, ele adaptou para o cinema. Só que daí ele fez um filme que é maravilhoso, né? Que quem não conhece a música, quem não conhece a ponte que cai... Não, a ponte de rio para o ar, É o trocadilho que o Valsão fazia. Em 57, fez um filme que é um baita no épico, né? E da estupidez da guerra, né? Já que na época era a segunda guerra, né? Isso. E essa música, né? Que fez muito sucesso na época, e... E ele começou a tomar gosto dos épicos, né? Ali, quando o Dave Lee começou a virar, ele começou a virar megalomania, pô. Foi começar a fazer épicos, né? Onde é que ele pegou? Ele pegou a história do Thomas Edward Lawrence, né? Que foi baseado nos Sete Pilares da Sabedoria, né? É o livro dele, né? Na verdade, isso aqui na verdade só foi um pouco baseado. Foi, 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 é, é, não sei bem assim, é filmado na íntegra, né? É, mas é assim, é assim, é o filme. Então tem que ter as liberdades, as liberdades... Claro. Tem que chamar de poética, né? Tem que chamar de poética, né? E, e, e... E o Paulo Tarapia foi um soldado britânico, Sim. Né, que ele viveu apenas 47 anos. Ele nasceu em 1888, morreu em 1935, né? E o filme já começa com a morte dele, né? Com a morte dele, né? É, ele morre, ele tem que descabecer. É, ele, 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 ele soca os dentes mortos. É. E ele fica seis dias ainda, seis dias em sofrer, e aí ele caiu falecendo. Inclusive, eu sabia que quem fez a, essa cena, o Peter Tulley fez a cena mesmo. É. E ele morreu também, também, foi, 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 foi forte. Mas, cara, me chamou a atenção isso. Não, ele sofreu o acidente mesmo. Não teve trocagem na hora da morte. É que na época não tinha, né? Ele só tava com oclinhos, e aquele lugar, o vento, não era do vento. E ele, pelo menos, a uns 60 por hora, não, ele se machucou, ele se machucou. Cara, ele cai, cai morre ali naquela velocidade. Isso me chamou a atenção bem no começo do filme. É, cara, na época, né? Mas, pra você pensar que o capacete só foi, Tu quer, tu quer, motociclista? É, motociclista? É, motociclista, 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 motociclista. É, motociclista, motociclista, uns 15 anos, 2013, 2004, né? É, só. Por aí, né? É, por aí só. 10, 20 anos, no máximo. É, obrigatoriedade do capacete. Então, até os anos Easy Riders, né? Sim, e as caras usavam, é, as camisas coloridas, né? É, mas é mais estilo do que segurança, né? Isso, é. Imagina, imagina os anos 30. Sim, 35, né? E ele era muito viciado em motocicleta, né? E velocidade, né? É, velocidade. Eu sempre... Ele era um cara, na verdade, sabia que ele era um dos caras mais aplaudidos da Inglaterra. Ele era um herói inglês, né? Sim. E em árabe também, né? Porque o quê? Só que, tipo, o Churchill é um cara que adorava, hein? O Churchill pagava mal o chefe pra ir aí. E o que acontece com o Sir Lawrence Taraja, né? Ele é chamado pelo governo britânico. Ele está no Cairo, né? Ele está no Cairo, lá, jogando sinuca, brilho, sei lá. Pois ele está meio de coçando o saco, né? E tal, né? Ele é um oficial, né? É aquilo que a gente falou em outros times. É, é aquilo que a gente falou em outros times de guerra, que a gente... E a guerra comendo. Que a guerra, sim. A guerra, na verdade, a guerra não acontece com a Tricórmula de todo jeito da hora, né? Não, não, não. Às vezes tem hiatos, né? Os caras ficam semanas lá, sentativas de nada, né? A primeira cena dele, porque ele morre no início, tem um baita de um evento do... Que é o funeral dele, né? O funeral dele. E vão... E as pessoas vão lembrar, né? Mas começam com ele, com uma cara de tédio, em plena campanha militar, colorindo o mapa, né? Isso, né? Isso, né? A fotografia, a fotografia... Ele era um cara muito culto, né? Ele falava mais de coisa, ele era da fotografia. Mas ele estava pobre, um pobre de tediado, né? É que a trama se passa durante a primeira guerra mundial, né? O Egito era inglês, o Egito e o Sudão eram ingleses naquela época. E o Império Otomano é... Os turcos, né? Os turcos, né? Os turcos eram do lado da Alemanha. É, e os ingleses eram... Logicamente, os ingleses eram contra os turcos, né? E os turcos dominavam a parte árabe. Do lado do Sinai pra lá, o Mar Vermelho todo era dos turcos, né? Os turcos eram todos otomanos, né? Que era a antiga Constantinopla, né? O capital que hoje é a Istambul. E aí os turcos, eles queriam, eles dominavam aquela parte. E os árabes, né? Os árabes eram, tipo assim, era uma colônia. Turca e homens eram uma colônia, eles não sabiam. Eles não tinham identidade, né? Eles não conseguiam... Deviam em tribos, né? Em guerras étnicas. Entre eles, né? E tal, né? E era uma bagunça toda, só que entre eles... Que não é esse problema. Só que o problema é que... É, mais ou menos que nem cinema de peso, né? Só que o problema é que, tipo, até certo ponto, Aquela parte da guerra era uma guerra meio esquecida, sabe? Porque a guerra, na verdade, era a França, a Inglaterra... Ali era a guerra, mas era uma guerra. É, só que, tipo, quando foi, era tão tedioso que os oficinais estavam lá. E o Egito estavam ali, de bobeira, né? E tal, né? Daí, teve esse convite, falou pro Laura, se chegou lá. É o seguinte, tu conhece tudo desses caras, né? É, tu conhece o território. Tem um cara inteligente. Então, e... Diz que era chato também, né? Dizendo que era um cara muito soberbo e tal. Sim. Vamos largar, assim, esse cara, né? E tal, né? E vamos... É que os ingleses eram soberbos, né? Sim, sim. Então, na época, na Inglaterra, o Império Britânico, era um império onde o sol nunca se foi, né? Tinha uma colônia em tudo, né? Toda parte do mundo tinha uma bandeirinha da Grã-Betanha. Daí, só que voltando pro Lawrence, ele foi afim de atravessar o deserto, chegar até, pra falar com o Faisal, né? Que era o rei, né? É, é um deles, né? É um dos principais. Mas eram os principais, eram os principais. Era um cara que tinha muito poder e tinha influência inglesa, né? No caso dele, né? E vale lembrar, também, que naquela época, os povos árabes, eles eram muito divididos. Sim, não é? Viu certo. Então, total. Os meio caçam, assim, a ponta... O cara que usava, tá? O turbante, tá? A ponta de um cara matar o outro por ele tomar água do poço dele. Sim, isso acontece muito. No meio de um deserto, tu tomou, num poço tava abandonado. É, total. Sem ninguém. Se o dono do poço... O poço de uma etnia. O poço de uma etnia. Sim. E via se tu tomando água dele, ele te matava, tentava te matar, todo mundo. Sim, mas e um detalhe, meu, voltando na produção do filme, né? O filme custou, na época, 15 milhões de dólares, cara. Era muito dinheiro. Não, não dá nem pra... Era assim, tipo, é imensurável o que o cara gastou. Mas se o produtor chegou, tu vai gastar, David. Tu vai fazer o melhor o filme que vai botar. Ele chamou o Fred Young, o Fred Young, o diretor de fotografia, né? Eles pensaram, nós vamos fazer um filme que vai quebrar qualquer tipo de... Não vai ter filme de deserto, mas é fora esse, né? Onde foram as locações? As locações, até que eu peguei aqui... Antes de Duna, tu quer dizer? É, não, é, é, exatamente, né, cara? Mas é o... Foi Espanha, Marrocos, era a sortida e as cenas da Inglaterra. A estrada saudita mesmo deve ter sido aquele deserto, assim, de uma instantânea. E sim, as cenas da Inglaterra. E algumas cenas... Marrocos também, no norte da África, né? Geralmente, quando se faz filme... Sim, o Sahara tem... O Marrocos tem um pouco de Sahara, ou não? Tem, 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 tem. É o Magrebe, né? O Magrebe, que é o norte da África, né? Não, não. É a África... A África austariana, né? A África austariana, né? E aí o... E assim, uma coisa, é que o Marrocos, até hoje se passa muito filme, onde se passa em... Por exemplo, na Arábia Saudita, se passa no Irã, os caras filmam hoje. Marrocos, é que o Marrocos tem uma... É, eu acho que o São Luar foi gravado assim, mas o Marrocos, né? É muito forte, é de deserto. É de deserto, né? E eu, e assim, digamos assim, são muçulmanos, mas o muçulmano mais... Pega mais leve, né? Não, sim. Não, é, não, é, 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 não... Aliás, com todo detalhe do Dr. Arábia, não tem uma mulher em cena. É verdade, cara. Não aparece uma mulher, né? Não. Sim. Na hora que eles estão indo pra uma das batalhas, eu acho que das primeiras, aquelas pessoas que estão de burca nas montanhas... Ah, isso, isso, é. Ah, tá, mas é só. É só. É a hora que as mulheres estão... Isso, tá, isso, é. Estão saudando eles indo pra guerra. Tá, mas é só. Mas assim, ó. Mas é um filme que... Desculpa, estraguei sua fala. Ah, mas aqui naquela época era uma guerra, né, de homens, né? Vamos supor, né? Não tinha nem mulher naquela coisa dos... Não se pensou nem em bordel nessa guerra, né? Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, mesmo porque até hoje se arca, né, que o Silôncio Oliveira era homossexual, né? Não, não será, né? Desculpa, Silôncio Oliveira. Desculpa, desculpa. Desculpa, ele vai me torturar aqui com o Zé... Tem uma cena aqui que sugere o incômodo dele. Sim, mas... Eu vou pulando. Claro, é trebido. A cena onde ele é torturado, pelos burgos, tá? O cara pega a pele dele aqui assim, né? Sim, o comandante fica olhando pra ele naquela cena, naquela cena... O José Pé, o José Pé, que fez o Cirão de Bejerac. Na biografia ele conta que ele foi estuprado. É. E isso já não dá uma coisa que... Ele foi estuprado pelos soldados turcos, né? Mas era... Isso o Talibã usa muito, que é a diminuição total do homem, né? Sim, sim. Sim, a diminuição do quebrar o espírito... E também tem uma cena em que ele sai dando pulinhos... Sim... Ele tá metido de árabe, né? Naquela roupa branca. E ele fica dando pulinhos na poça d'água. Né? E isso, até o Paulo Francis, né? O parecido Paulo Francis, indicava muito que no Brasil até se passou a chamar os homossexuais da época de solta-pocinhas. Ah, solta-pocinhas, né? É, porque... É, porque ficava na hora que ele entendeu aqueles pulinhos. Isso, é. E tu sabe o quê? Cara, mas... Desculpa, tu falou o nome do ator a José Ferreira, né? José Ferreira. Cara, vamos citar o elenco do José Ferreira. Não, claro, esse elenco é um garoto da parte, né? Primeiro apareceu no Machado. O José Ferreira já era um baita no ator, porque ele tinha um baita no ator. Ah, que ele faz esse oficial turco que estava há três anos e meio lá, desesperado, né? Ele vê um homem, sei lá, diferente, né? Olhos azuis. Diferente, a vida mais azuis. É, é, é. E, de notar uma outra coisa, já que vocês pularam pra essa cena, que essa cena, na verdade, ela não estava na montagem inicial, né? O filme tinha menos tempo, né? Só que depois, quando o Spielberg e o Scorsese, que são todos declarados do filme, resolveram fazer a remontagem junto com o Deidlinha antes de ele morrer, porque eles são apaixonados pelo filme, foi de 187 minutos pra 25 minutos. Eles voltaram a essa cena de volta, porque naquela época podia ser pegar pesado. Tinha a cena que ele foi preso e acabava ali, mas não tinha essa cena de tirar a roupa dele, de apertar o peitinho dele. O cara aperta a pele e meio que... Mas ele faz uma questão muito leve de lamber os lábios e o Lauro se assusta e dá um soco no comandante. E o cara está preso antes dele, né? Quando a gente fica na porta olhando assim. Sim, com prazer sádico e sexual, né? Isso, é. E também outra coisa que dá uma sugestão de gestão, primeiro que o Lauro era sadomasoquista, segundo o Deidlinha, porque ele gostava de apanhar, porque ele sentia... Mas já pulamos bastante na cena, né? Era um dos mais polêmicos, mas tudo bem, pra aqui a gente não tem ordem mesmo. Isso é que ele gostava. Ele gostava, né? E também ele aprendeu a gostar de matar, né? Ele era um cara totalmente... Ele era pelo certo, literalmente. Só que no meio do filme começa a bigorna no sol que a Cláudia transforma ele num cara sádico, né? Mas a gente pulou um filme, a gente foi lá no... Caramba, mas é um filme assim, também é um filme tão longo. Isso, é. Na verdade, quando você me falou, o Laurence da Arábia, o principal ator... Os atores... Vamos falar dos atores, né? Isso, é claro. Ele faz quase um filme mexicano, ele faz qualquer coisa, né, cara? Ele fez quase um filme... Ele fez quase um filme... Morbo ao grego com ele, né? Sim, ele fez quase um filme... Ele fez quase um filme... Ele fez quase um filme... Ele fez qualquer coisa nas novelas... Ele faz turco, faz judeu, faz italiano... O italiano, né? Vai acabar com o filme... É... Não, mas o Anthony Quinn... O Anthony da Barone é com ele, né? Também... Sim, sim, sim... Ele fez mais de 200 filmes desse cara, né? O Anthony da Barone... Ele fez o Corpo de Notre Dame, né? No final da vida, ele veio fazer um filme aqui no Brasil, né? Fez também... Os óbvios gregos que talvez seja o papel mais... É, fez o grego, né? No caso, né? E o outro cara que... Que, obviamente, o... Tá, deve estar falando dele... Tem o Alec Guinness, né? Que quem gosta de Star Wars, né? Sim... É o Alec Guinness... Mas, às vezes, ele... Ele é... Quem gosta de Star Wars dele... Ele é um barco na torsa que Star Wars... Pra galera nova, ele... O Alec Guinness era um... Era um... Uma turca malião, né? Ele fazia várias vezes... Ele fez o Príncipe e o Faisal, né? Isso, é... Ele até colocaram na exposição... É, colocaram na exposição... Então, mas tá muito bem... É, hoje daria bronca esse filme... Daria... Porque... Porque eles não... Tirando o Oma Shalita, que era egípcio... Egípcio, o resto... Ah, não foram atores árabes, né? É, não era... Mas era outro tempo, hein? É, é... Tudo isso... Tu vê que eles estão com... Uma maquiagem mais escura... Um nariz postiço... Porque o... Eles tem o nariz adunco, né? O árabe, onde dentro era adunco, né? Outro eles estão com... Outro cara também, o Claude Heinz, também participa do filme... É, o Claude... É, ele entra... É, ele entra tudo e se calava... É, não é, mas participa também, né? O Chuck... O Arthur... O Claude Heinz, de Casablanca, né? Casablanca, exatamente... Mas tem uma... Cara, não te masto... E o outro, o Arthur Kennedy, que é o colega do Chico, o jornalista, né? Do Chicago Tribune, acho que é... Tá muito bom, tá bom? Tá muito bom. E ele... E ele... E ele que transformou o Lawrence num herói na guerra, porque na verdade... Ele conseguiu, né, passar... É, interessante... Ele entra... Ele chega na guerra adorando a figura... É, é... E depois termina desprezando a figura do Lawrence. É, o jornalista é... Ele mudou, né? É que ele viu o cara matando, né? É... Tendo prazer, né? Tendo prazer, né? Tendo prazer do matar o Marshall Ifeer. O Marshall Ifeer, na verdade, ele era um ator egípcio, só que ele fazia muito sucesso no cinema egípcio. Sim, é... E o primeiro filme desse que é tal dele. E o primeiro filme é central, e ele patrulhou muito bem. A cara... A cena da aparição dele é onde se fala. É, e você chega pra voltar pro início do filme. Isso, é. Que aí o... O Lawrence tem que cruzar o deserto... Tem que chegar até o Faisal, lá. Tem que chegar até o Faisal. Tem que cruzar o deserto, junto com o seu guia, né? Ah, o Shari foi o assassino do guia, não é? Sim. Tem que tomar água. Sim, é. Aí eles estão cruzando o deserto, né? E aí até o... Quando o Lawrence da Arábia pega... Como é que ele chama isso? O Lawrence da Arábia. O Lawrence da Arábia duas vezes. A gente já viu os Lawrence da Arábia. Eu sei que o dentista te marcou, né? Lawrence da Arábia. Ele, como se não cruzar o deserto, ele pega o... Como é que é que chama? É a... Cantil. O cantil pra tomar e ele oferece pro... Pro árabe, né? O árabe, não, não tomo água. Eu sou... Eu sou... Ele nega, né? É, eu sou coaregue. É, é, é. Eles passam... Você manda se beber. É, aquele cabelo, né? Aí tá... Tá bom. Só que ele fica... Semando. Semando o cabelo. Dá sede, né? Aí eles acham o poço, né? Ele caiu quando o guia do Lawrence da Arábia puxa a água. Puxa a água do poço, né? Aparece um cavaleiro no fundo. E não ia, apareceu uma miragem, né? Isso, é. Então você tá muito bem, muito bem filmada. É, e assim, pra quem tá acostumado com filmes de hoje, que é uma coisa rápida, tudo no Lawrence da Arábia é lento, né? É lento. É contemplativo. É, não, é, é o cara... Eu fico achando que tu assiste esse filme em cinema, né, cara? Deve ser um espetáculo visual incrível, né? Sim, porque... Porque ele é lindo, ele é uma aventura. É uma aventura. Uma viagem de duas semanas no deserto, não é uma porta das pelas centenas. Não, não, não. Cara, não. E aí, é um plano gigante, dois camelos, assim, minúsculos, atravessando todo o plano. E isso, cara, isso, pra quem gosta da arte, do visual, é maravilhoso. Isso, é. Mas eu achei que tem razão. As pessoas são muito aceleradas hoje em dia. Não, e aí, e aí, eu vou terminar com a questão da fotografia, cara. O que que era a caça mais do deserto na noite, cara? Aquela areia se movendo, né? Aquela areia acendendo fogo, né? Cara, são cenas, assim, tipo... Que gostam de fotografia, cara. Eles gravaram a noite americana, né? Eles escureceram as imagens pra gravar a noite. Não, foi gravado, dizem, de segundo, a lenda foi gravada. Eu vi um documentário, uma vez foi gravado lá. Então é muito bem feito. Cara, ou... E aí, não, aí o... Incrível, a caça e nas vezes é até a noite, é incrível. Aí o guia do Lauro, ele vê um camelo chegando, ele puxa a arma, quando ele puxa a arma, ele tomou o chão na testa. Acabou? Ah, direto, né? Pum! Cai duro. Aí o Lauro, assim, pô, tu matou o meu colega? Tu matou o meu colega? Aí, 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 ele vê, ele tá mexendo no meu poço, o poço é meu. Aí ele mostra, o que que essa cena quer mostrar? Essa cena quer mostrar a divisão, as divisões, né, da tribo, né, árabes, né? Árabes versus árabes. Isso, árabes, exato. Porque o Lauro, se olha pra ele, com o olhar desafio, vai lá e toma água do poço. E ele não mata. Não mata, é, não é? Ele se diverte até com a água. Sim, vai de barro, cara. Ele se diverte com o insulto do Lauro. Então fica uma troca. É, 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 porque eu matei ele, ele era, eu não me lembro agora, a etnia. Sim, da outra etnia. Olha, já era, dois homens, exatamente, a outra etnia. É diferente. E ele, na verdade, o filme chega no, voltando pro filme, você tem que chegar no encontro do Paisal, né? E ele acaba, agora eu não me recordo exatamente se foi a cena que ele, um cara ficou pra trás e ele vai buscar o cara, você lembra? Um dos caras, todo mundo quer ser guia dele, todo mundo quer o inglês do lado, né? Daí um dos, um dos caras que estavam indo ficou pra trás e o Lauro se, não admite que o homem deve ter ficado pra trás, né? Daí o Amar Sharif, que fala aquela frase, né? Está escrito, Lauro, e tal, né? E daí o Lauro disse, não, eu vou buscar os caras, nada, está escrito, porque os muçulmanos, o cara achava que a vida é assim, está escrito, o cara tinha que morrer. Ele volta, né? Daí os caras nunca conseguem passar a bigorna do sol, que eles chamam, né? Mas por que o Lauro está nessa missão, né? Porque ele tem que, ele tem que conseguir convencer o Paisal que tem influência sobre os outros tribos, porque pra montar um exército de guerreiros, mas até com os suicos, né? Mas não, mas é mais uma coisa. Porque esse aqui é o que está o Porto de Acaba. Sim, mas essa cena que ele tem que chegar, que é incrível, que ele fala do, daí que o Lauro se muda, né? O que acontece? Ele chega, ele precisa, ele, não, eu vou buscar as caras, porque nada está escrito. Daí ele vai lá, ele passa, ele passa um perrengue desgraçado, a famosa bigorna do sol, que eles chamam, se ele conseguisse atravessar a bigorna do sol, ele ia ser, tipo, só o escaldante, inclusive o Peter Dutourne, diz que ele se queimou horrores, esse filme, ele foi mordido no camelo, diz que ele, até o final da vida, ele odiava camelos também, Porque é terrível, né? O cara que me dá. Eu não sabia que camelo corria tanto também. Corria? Sim, e os caras sentavam com as duas pernas para o lado e atiravam, ah, com medo, e não é bicho bravo. Mas ele foi lá e buscou a verra, buscou o cara, e continuou trazendo, ele virou mais, assim, mais messiânico, o cara é demais, assim, né? Daí tem aquela outra, que muda o fio, literalmente, do Lawrence, no momento que o cara acaba roubando alguma coisa, esse cara, que ele fez uma bobagem, ele mata o cara, ele mata o cara, ela briguinha deles lá e tal, daí o cara chegou, é, Lawrence, vai ter que matar o cara e tal, daí ele pensou, pô, ele olha, puta, que pariu, esse é o cara que eu salvei, né? Que eu falei que não estava inscrito, não, não, o cara ia ser morto, ia começar uma revolução, é, aí ele pensa assim, pô, se o cara, o fulano estava da internet, tentar matar o cara da outra etnia, sim, sim, vai, 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 se o cara morrer, tá bom pra ti? É, ele foi lá, foi lá, mas sofreu, sofreu, mas sofreu, mas gostou, né? Sofreu, mas deu cinco tiros no cara, ele gostou, quando ele fala, ele gostou de matar, né? Só que daí, chegou o Charisse, é, estava inscrito, né? Que aí é muito legal, essa, o, do, 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 essa, o lance do roteiro, né? Mas é, ele falou da tomada de Aqaba, né? Aqaba, Aqaba, aquela também é uma cena mais incrível, né? Porque o que que acontece? Aqaba, ela estava virada pro Mar Vermelho, né? Os, os, os canhões, né? E o, ele dá aquele, ele dá aquele estalo, né? Que nós temos que tomar aquela cidade, porque eles vão, se nós entrarmos de, de assalto, né? Como se fosse aquela coisa meio de, de cavalaria, né? Nós vamos, até porque eles vão, eles vão conseguir virar os canhões pra não nos pegar, né? Porque eles estavam atrás do, dos ingleses que iam vir pelo Mar Vermelho, que no outro lado era o Egito, o Egito, no caso. Daí, daí, só que ele consegue convencer, tipo, foi difícil convencer tanto o Omar Sharif, né? E o, e o Faisal pra fazer isso aí, né? Mas ele, ali foi o, ali, ali que ele virou o herói, né? E, 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 isso aí se passa, em 1917, 17, 17, 17 pra 18, né? Que a guerra, a guerra, a guerra mundial aconteceu com a Torce, né? até tem a questão, a questão, por exemplo, quando aparece esse, esse, esse jornalista inglês, né? O americano, que os Estados Unidos não estavam, não estavam na guerra ainda. não estavam, né? É? Os Estados Unidos não estavam. E pra lá, pra, 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 informações sobre lá. Isso, É, e aquela coisa, será que vale a pena, tipo, e ajudar o público americano, a, a, intervir ou não na guerra, né? 2017. É, na finaleira, praticamente, né? Mas, como se lembra, aquela tomada é incrível, porque é uma tomada aérea, né? E eles vão vindo e, e chega naquele, daquela vencidão de deserto, com aquele, 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 aquele mar azul, azul, a fotografia linda, cara, é uma obra de arte, é assim, é um filme lento, é um filme que, tipo, qualquer pessoa, em saudade, que tem lá, de menos de 20 anos, assiste esse filme, não aguenta 15 minutos no round, né? Como brinco, no ringue, né? Porque o filme é tão lento, ele tem, ele tem, ele tem, só que... 4 horas, né? Tanto que quando passava no cinema, tinha o tal do intervalo, né? É, o intervalo, né? A galera pôdeu, um bom cingal, um banheiro, dava namorado, ele fora, e ela tá na bomboniere, né? Isso, né? Tá na bomboniere, tem mais pipoca, mais balinha, dedinha, né? É, fica mais um suco, primeiramente, né? É, mas eu quase que, quase que, quase que eu vou começar, não quero fazer críticas aqui, a gente, eu sou tiktok, daqui a pouco quase que eu tô lá, mas esquece. Não, eu tô dizendo que, acho que a galera de hoje em dia não ia aguentar, literalmente, porque, mas ao mesmo tempo, mais seja 4 horas, cara, se tu entra, é que nós somos mais veterano, né? A gente gosta, a gente adora cinema, e aqui nós vemos de peso, né? E a história, mas a fotografia, eu acho que o principal ator, nós somos todos esses atores maravilhosos, o principal ator do filme é a fotografia, a fotografia é assim, tu para pra ver um filme por causa da fotografia, né? Eu não sei se, tem um momento que eles pegam e olham de trás, de uma duna, por trás da duna tá passando um navio no canal do sul, é isso mesmo, né? É, é que nem acontece assim, né? É, é isso mesmo. Eles conquistam a Akba, expiram tudo, eles roubam coisas e tal, tudo é normal que qualquer conquistador, né? Em qualquer parte do planeta Terra faz, daí chega assim, daí os caras, ah, nossa, só que precisamos de inglês para ir lá para o Sinai, para o Egito, para o Kairo, para avisar, porque se fosse um cara, ah, nós conquistamos, não ia acreditar, né? Eu vou, né? Ele pega dois guris aí, né? Daí tem outra cena que é maravilhosa, que a galera aí é movediça, né? Que é que o guri-guri está chegando lá com ele, que vai estar caindo lá, e o Laurence salva o outro, porque o outro ia junto, né? E tenta jogar o... O acorde, o cachecol, ou alguma coisa dele, para buscar. E a cena é muito bem feita na noite, né? No deserto da noite, né? E é difícil, né? E o Laurence, não, eu vou lá, e ali. Daí, nunca ele chega lá no Egito, daí tem uma cena que é bonito, que ele quebra todo aquele protocolo total, né? Ele chega com aquela roupa toda, né? Os caras brilham, ah, tá fantasiado, e com um álido do lado dele, né? Que não poderia entrar nos clubes oficiais, né? Sim, é aquela coisa do... É. Aquela coisa do segregacionismo, né? Ele tinha que tomar água, limonada, né? Tipo assim, por exemplo, isso é histórico, né? Nos clubes ingleses, as colônias, por exemplo, lá em Índia, tava assim, proibido cachorros indianos. Sim, sim, era por aí. É. Do lado, lá na África, era proibido cachorros e negros, proibido cachorros e nativos. Sim, era no Texas, em alguns locais, assim, né? E ele chega lá, ele chega lá, todo desfavado, com a roupa árabe, com orgulho daquela roupa árabe, né? E chega lá, eu quero, eu quero tomar uma limonada, e o cara, mas esse cara não pode não, ele vai tomar limonada comigo, né? Mas lá, tira essa fantasia, não é festa de fantasia, e tal, né? É aquela coisa, é aquela coisa, é o impacto inglês, Eu sei lá, nos 16, né? né? É, é aquele impacto inglês, aquela coisa que o inglês era, o inglês era o, como a gente falou já, era o ser supremo do universo, do mundo, Era o doce do mundo. Então, eles tinham essa arrogância, né? E ele chega ali, ele quebra esse paradigma ali, isso é muito legal, até, porque ele ganha até a confiança dos árabeis, até, tipo, sabe o que é a roupa branca? É refletir o sol? É, que aí, refletir o sol. Sim, é isso, é, mas, 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 aquela coisa, a gente fala das tribos, das tribos, das tribos árabes, né? Tem os que só usam preto, né? Tem os que só usam preto, ficar marcados, né? Eles ficam completamente negros, né? Né? E a titã não sai mais, ela fica na pele e fica... Eu não sabia disso, cara. É? Não, e o que me chama a atenção, também, mas, de repente, tudo se desculpe, mas, assim, tudo que estão, como em Jogo do Deserto, né? Essa região aqui, tem que usar branco, porque o branco, o sol é mais forte. E é tudo conhecimento logo, porque o cara sabe que é aquela alegria, nem os indígenas do passado, tem que educar a coisa, o cara do marido interior, sabe exatamente como funciona em cada região do mundo, né? Eles até citam no final do filme, mas é curioso, nessa cena, quando ele chega no bar, no bar em Jés, que tá um monte de oficial engomadinho, jogando sinuca, curtindo a vida. Daí, um cara lá, que é civil, que tá sempre dando pitaco no ouvido dos grandes, que é o estrategista, e ele diz, a guerra é nós, velhos aqui sentados, fazendo planos, e os jovens apaixonados pela luta. Isso, aquilo, nós vendo. Nós falamos de filmes, a favor, eu já falamos, o Andy Gump, né? De todos os filmes de guerra que a gente trouxe. Obrigado, e outros programas de cinema de peso, Tanto que tem esses generais, esses coronéis, capitães, muitos nunca enfrentaram na batalha da vida, né? Nunca. Não, 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 não. Não tinha de canhão, né? Acho que é o início, né? No início da carreira, né? Não, nem isso não. Tipo assim, que tinha aquela questão, por exemplo, tinha questão que tu estudava pra ser o oficial, né? O oficial, né? Aí o oficial tu pulava, né? Tu dependia da tua família, né? Ah, tua família classeava, vá. Nunca, 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 nunca chamava. Não, já sai coronel. Já sai coronel, já. West Point é pra isso, né? Sim, sim. Mas depois dessa chegada do Lawrence, daí vai ter aquele contato de novo com os chefões, isso que nós estamos falando. E daí, ali que a Inglaterra também começa a pensar, pô, vamos começar a investir, né? Porque eles não estavam, eles achavam que o Lawrence, só que não se livraram do Lawrence, né? Do mal do Lawrence, então, eles pensaram, pô, a gente pode dar, daí eles começam a ter artilharia, bombas, né? E tal, armas, né? Pra começar a fazer uma espécie de terrorismo e sabotagem pros turcos, né? E aí começa aquela questão da senhor Rovias, né? Que tomou outras tomadas inteiras. O governo Zalveira, né? Tu arma os árabes, né? 5 mil armas, 5 mil, 20 mil munições, não sei o que. O que os americanos fizeram com o Talibano nos 80? Sim, é, mais ou menos. Contra o Afeganistão. É, é. Os Albu 3 é sobre isso. É, não gostou muito, né? Os americanos armaram o Talibano e para estar com os amandins lá, né? Mas aqui eles viram que a maré estava virando pra eles e pensaram, porque o Lawrence foi lá, só com o Pedro. Ah, satiramente, né? Contra a bigorna do Sol, contra os árabes, contra todo mundo, contra os turcos e tentando juntar a galera daí chegaram, pô, o homem conseguiu ganhar um monte de coisa. Daí os caras, ah, podemos aumentar os armamentos, a artilharia e tal. Daí o que acontece? Eles vão para o que é a sabotagem das ferrovias turcas, né? Que incrível, né, cara? Aquilo ali, aquilo ali são outras tomadas muito, muito bem feitas, né? Eu jurei que era miniatura aquilo ali, cara. É, pior que não era, não era miniatura. Não, não era miniatura. Foi feito com tomadas, né? Com vagões de verdade, né? Gostou 15 milhões de dólares na época, né? Era muita grana. Não custava o dinheiro, né? Os que estavam pagando, era com 2 mil dólares? 35 mil dólares? É, não, é. Fazia mais uns vagões, nos trilhos e tal. Mas foi tomada, né? É, sim, foi tomada. Foi tomada só, né? Errou, então não tem como fazer, né? Não tem como fazer de novo, né? Tu percebe que tem muitas câmeras trabalhando ao mesmo tempo. Tem muita gente trabalhando ao mesmo tempo. Não sei se eles tinham noção de making-off na época, de ter uma câmera trabalhando ao mesmo tempo. Acho que não tem. Não tem documentário só de fala, só, mas não tem. É, é. Como a gente tem foto, só. Mas não tem, não tinha essa noção. Em 62, não tinha, cara. Imagina a estrutura, cara, para os camarins, ou tu manter essas pessoas sem areia dentro dos ouvidos. Não, figurantes, 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 cara, tu fazia todo mundo dormir, cara. Mas temos filmes clássicos, né? Que tinham 100 mil figurantes, né? 100 mil figurantes, né? Tem como aqui é o... Sim, claro. Aquele filme bíblico, aquele, o... O 10 mandamentos. O 10 mandamentos. Essa aí, era épico, né? Assim, assim, assim. Por isso que o cinema é épico, né? O época que a gente não precisou pagar metade que ficou lá no meio do barco. É mesmo? É. abogou todo mundo, né? O Egito chegou, né? O Moisés chegou. Ô, Beluba. Beluba que todos vêm apagar essa galera aí. Os cavalo, né? Os cavalo. Você notou um negócio, tem uma cena que o... Os caras são árabes, né? Tá, são árabes. E aí, eles elogiam o Moisés? A gente fala do Moisés, que o Moisés é o Sinai, né? Antes de Cristo, eles usam os propétalos lá. Os aerosídeos, eles usam os propétalos lá. É? Não sei o que tá inventando. Mas já tomou uma coisa... Mas falei com tanta convicção. E o personagem do Lawrence, também acho que ele muda bastante nessa segunda parte do filme, quando ele começa a destruir Ferroviaz. Na verdade, é um terrorista, na verdade. Terrorista? Porque ele pega... Guerrilheiro. Guerrilheiro, é. É tática de Metcom. E tática de... Sim, é que ele tem que... Ele tem que minar o exército. Tipo, atisã, né? Coisa assim, é tática, é tática de... E ao mesmo tempo. Não tem que minar o... Desculpa, não. Ele tá falando... Ele joga com a ânsia do... Daquele pessoal, daquele árabe, de ter... Bate, pegar um... Um tecido diferente dentro do trem. Sim. Um braço, um relógio, um relógio. Uma mala, né? Eu troquei o relógio, escuto. Abriu na mala. Aquele troço. Aquele troço. Aí eu troço. Eu troço. Ele se achou um semideus, né? Ele subia nos trens, né? Ele começou a sentir o poder, né? Porque ele era um cara um gay. Ele tava por uma ação. Ali ele gostava. Ele era aquela coisa meio do... Até do Pink Floyd, do Pink, né? Ele era um popstar da guerra. Eu sou... E o Bentley... Eu fotografava ele. Tem uma cena que o Bentley fotografa, acho que o Anthony Queen, né? E ele quebra. Isso. Eu tô sentindo a minha alma e tal, né? É, mas isso aí... Isso aí é uma coisa da... Por exemplo, os indígenas achavam... É, que tiraria a alma. Assim, ele estaria roubando a alma, né? Tu estaria perdendo a alma dele, né? Dentro daquela vaquininha, né? É, é... Era toda uma supressão da época, né? Isso, é. Mas o Lawrence não. Não, o Lawrence adorava o Fox. Ele gostava tanto é que ele quase é morto, né? Ele literalmente passa de raspão, né? Isso, é. E tal, né? Mas é... E o... E ali mudou completamente o jogo. Ele vira um... É... Ele vira um semideus, né? Pra tanto cruzaros e os ingleses. Nossa, pô, esse cara é foda, né? Desculpa, não. Mas ele é muito bom, né? Ele conseguiu juntar aquela turma ali que era praticamente a mesma coisa que era juntar o fulano e tal. Aquele time ruim, assim, que tava jogando mal, ele conseguiu treinar aquele time e aquele time começou a dar resultado, né? Sim, ele sai tenente pra primeira empreitada, volta o cara. Parabéns, Panjota. Sim, sim. Ele sai e volta parabéns, Coronel. Não, ele vai subindo, assim... Vertiginosamente. E ele acaba... Ele acaba se viciando nisso, né? E até... E a gente anota que ele passa pelo trem e vê pessoas mortas. Ele não tá nem rindo nisso. Ele tinha... Ele viu uns... Civis até mortos, acredito. Nem que tava... Não, ele se acha tão poderoso que ele te antecipou a cena que ele resolve entrar no... Isso. É, ele entra na famosa cena do... Ele entra na vila dominado pelos furcos e ele... E vai ele e mais o... A cidade é o Tony Quinn, né? É, ele tá... É, o no Marchanit. O Marchanit. O Marchanit, é mais... Ele vai provocar os árabes. No surto. Tu vai ser conhecido... Não, eu sou invisível pra eles. É, eu sou invisível. Aí vai ficar que ele põe, ele puxa o... O seu traje e solta pocinhas. Sim, daí é perda. É isso, é. Isso, mas ele se achava invisível, né? Só que os caras... Os três caras passam por ele. Eu vou lá no tal. Daí... 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 Daí também... Ali começa a perturbar o cara, né? E aí tem aquela cena que a gente já explicou no início do filme, né? Sim, que ele é preso, torturado. Torturado. Ele é estumizado. É, sobrando. É. E depois, depois, depois é atirado, né? Atirado. Os caras acham que tá... Ah, o Marlon Brando é de olho azul. É ele muito claro. Sim, não, não. O Marlon Brando não reconhece. É, é. E só uma das curiosidades que a gente sempre fala... Sabe quem ia fazer o papel do... 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 O Marlon Brando. O Marlon Brando, ele acabou fazendo o grande motínio, mas, mano. Assisti faz pouco tempo. E, inclusive, concorreu pro Pisa Turininho também, né? Sim, a garota que assistia, faz pouco tempo. Grande motínio. Grande motínio. E, provavelmente, ali por uma hora e meia de filme, o Marlon Brando, ia dizer... Já trabalhei o que eu recebi e bora, né? Porque... É, em 60 anos. Porque existe a polícia, né? Grande motínio é um filmaço. É, tem uns dois. São de 35, quanto tempo, quanto tempo de 60 anos com o... É, que ele sai, ele... É uma própria beleza que sai atrás do... Da fruta-pão. É, não, é... No da... No da... O Marlon Brando acaba comprando uma ilha. Comprou uma ilha. Comprou uma ilha, com a Tatiana. Que é o que tá vendo o filme dele, é um pai que ligou, mas no filme. E, mas... Mãe do filho dele. Aquele que faleceu, né? Se vai, que se lavou. Que faleceu, né? É. E, mas eu boto a presidência, mas... É, que ele seria... Que eu acho que funcionaria. O Anthony Perkins foi convidado também pra fazer. O psicólogo, Norman Bates foi convidado pra fazer. Ele até escolheu o Ron Lawrence, cara. Porque ele é um... Ele... Ele tem aquela cara maior, assim... É, mas sabe... O Ron... Ele foi convidado pra fazer. É, ouvi muitas críticas na época, em relação à escolha do... Do... Peter O'Toole. Peter O'Toole. Porque o Peter O'Toole era um inglesal. É. E o Lawrence era um... Era baixote, né? Baixote. Eu tinha mais de 65 anos lá. Isso, era baixinho. E o... Eu tinha mais de 88. É. E o Alex Guinness também foi... Só que o Alex Guinness foi interpretado no teatro. Só que ele já tava velho pra fazer o papel, né? Eles achavam, né? É, eu ainda... Eu ainda... Eu ainda... Eu ainda... É, 67. É, 15 anos depois só, né? É, 15 anos depois só. 15 anos depois. A gente acha, né? É. Mas é 15 anos depois, né? É. Quando era 62... Aí que a gente pensou, ah, filme velho. Pô, tu vai assistir Star Wars... É, 7. Sim. São pelos 500... É, são 15 anos, cara. Se eu analisar, é isso. É, é... São temporais. O Lawrence tem 60 anos. Hoje tá distante, mas há 20 anos era 40, né? Então... É. Em 62 os Beatles gravaram o primeiro disco deles. Assim, vai analisar. Uma coisa que outro dia eu tava falando, essa coisa de datar, né? Se eu botar a minha idade pra trás, vai em 1918, cara. Já pensou nisso? É. De 70 anos. Então, 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 eu vou pôr no mil, então. Tu vai... 1912... Você pegou o final da primeira guerra, mas já... É uma loucura, né? É, 50 anos, a gente fala, a gente tá falando... Não diz isso pra mim, é... Falamos, cara. Falamos de um filme... Não, mas tu é um... É, mas é um maduro, né? Nosso... Nosso youtuber, né? É moderno. Mas assim, cara, tu imagina a gente falando de Casablanca com 80 anos de idade, cara. Sabe? É, hoje o Lawrence... Por isso que eu disse, cara. Esse... O ser humano tem alguns centenas de milhares de anos na Terra. Dez mil anos, o cinema tem cento e poucos anos e a gente teve o privilégio de nascer na época do cinema. É, a gente pode ver todos esses clássicos aí. E ver tudo isso, cara. É marido, tudo, né? E outro contrastivo de meia trilha, né? O Maurice Charret é lindo, né? Pô! Aquelas subidas, né? É uma trilha básica, assim, mas arrepia, né? É. A trilha é um componente da... A fotografia é o Maurice Charret, inclusive o pai do Jean-Michel Charret, né? É legal. Grande. É, tem que fazer esses anos 70 e 80. É, o Jean-Michel Charret, mas o Maurice Charret, obviamente, é o mais importante que o Jean-Michel, porque fez trilhas maravilhosas para ir para o cinema, né? É, o Jean-Michel Charret é uma coisa mais sensadora. É, o Maurice Charret é francês. Ui? É, francês, né? O Jean-Michel Charret, não sei, seu filho já é francês. É, o Jean-Michel Charret é francês. Eu sempre lembro que o Jean-Michel Charret é considerado nas teclatistas dos anos de tempo e tal. Mas o Maurice Charret é espetacular. Acho que até, não sei se o Alguém Lugar Passado, aquela trilha dele também... Claro, mas não sei. Ah, cara, eu tomo café da manhã com a minha mãe aqui, toda quinta, me fala. Um dia a gente tem que falar sobre esse filme amanhã. É um filme bonito, cara. É um filme bonito. Que sofreu. Que sofreu. Fez um filme bacana. Que conseguiu, coitado, nunca conseguiu sair do papel de super-homem, né? Mas é um filme bacana, o Alguém Lugar Passado. Cara, tu sabe o que me chama atenção muito nesse filme aí, nesse... O Laos da Arábia, é o momento que ele tá partindo de lá, cara. E ele tá partindo de carro, ele olha pro lado e vê caras em cima de camelos. Era isso que eu queria pra minha vida. Ele se institucionalizou, né, cara? Sim, a gente acabou fugindo, né? Que eles conseguem, eles conseguem... É, não é, volta pra história. Eles conseguem, eles conseguem... Eles conseguem, apesar do exército árabe, os caras assim, os caras... Mas tem isso. A questão... Eles conseguiram, digamos, sabotar o governo otomano, o imedro, 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 o imedro. Mas tem questões... O filme, vamos repetir, o filme se passa. O filme foi feito nos anos 60, onde existia muito ainda a discriminação racial. Sim. Né? E o insiliótipo, né? Do árabe, aproveitador, vagabundo, né? Por exemplo, tem cenas que os árabes, eles chegam, eles sonham os três, roubam-se todos os negócios e fogem. É, fogem. Eles eram nomes, eram tipo mercenários. Não, não, isso aí não. Eles ficavam, né? Não, não, eu digo, mas no filme dá essa ideia que eles eram mercenários. Sim, sim, claro. Eles pegaram os negócios no mal. Eles pegaram os caras, e eu, meu, vamos lá, cai da boca depois, pegou, eu acho que é fora. Aí o Lauro fica, tá todo mundo é novo, começou os caras. Sim, porque eles iam, ah, não quero, eu só quero subir esse trem, o outro trem não quero, né? Isso, isso aí, isso aí, eu seria ótimo aquela que se fazia, né? Não, porque o árabe é vagabundo, é ladrão, né? Mas o que é mais triste do filme em si é a conclusão histórica, né? Porque o Lauro se faz toda essa mão, ajuda a fazer toda essa mão com aquele esforço e sangue árabe junto, porque o árabe queria ter aquela identidade dele, né? E com aquela promessa que o inglês e o francês, né? E eu fazer uma, e eu dar uma certa estrutura pra eles, né? Tanto financeira quanto criar um território, né? Pra eles, e chega no final, tem umas cenas que os caras falam, não, na verdade, o território árabe tinha dois nomes, não esqueça o nome dos caras. Não, tudo que eles fizeram é um francês e um inglês, é pra eles, né? E acontece isso daí, o Faisal tá sentado na mesa com eles e o Faisal acaba meio que... Não, isso aí, eu... é, isso aí e tal, e os caras fizeram toda aquela matança, aquele sangue, tudo que correu, pra o quê? Pro inglês e o francês tirar o poder do outro humano pra eles dividirem aquele território entre eles, né? Entre os franceses e os ingleses, que o que que acontece? É uma raiz dos problemas que a gente sofre até hoje, né? E tal, né? O Líbano ficou pro francês, a Síria ficou pra não sei quem e tal, e tipo, e o Irã ficou pro... E a Inglaterra. O Irã ficou pro Inglaterra, né? Do Charles da Palermo, depois, né? E daí, tipo, e na verdade, todo aquele... Na verdade, era pra ser aquela independência, a independência não surgiu, né? Não criou a união do povo, só a Árabe Saudita, realmente, que... Sim, aí não, aí surge a Árabe Saudita, o governo, porque quando os Árabes acabam descobrindo o petróleo, né? É, mas aí é depois, um pouquinho, né? Eles conseguem fazer o petróleo e conseguem fazer uma união das tribos, né? Ali surge o reino do Árabe, né? O reino do Árabe surge ali, né? O reino do Árabe Saudita, surge nos anos 30, né? E muito por causa do petróleo também e porque os povos pararam de se matar, né? Entre eles, né? Mas até no filme tem uma cena que é meio controversa, assim, que eu acho até... Ah, aquilo que contou, não, só foi em 62, né? Que é o Congresso Árabe, né? Que dá pra entender que era, digamos, que era uma... Cada um, não sei, eu falando, ninguém entendia nada, quer dizer que... E se não tivesse alguém pra controlar aqueles caras, eles não iam fazer nada. Tinha um pingo, de verdade, mas também eles deram uma generalizada muito forte, né? Aquele Congresso Árabe, afinal, que... Ah, blá blá blá, estão gritando com todo mundo e tal, né? Que eles iam tentar dividir os... Daí depois surge essa reunião que eu falei que... Que eles dividiram todo aquele território na França e na Inglaterra, né? França e na Inglaterra, né? E daí, ou seja, a história foi... O Lauro se lutou, lutou pelos árabes, mas na verdade ele lutou pelos impérios, né? E o império foi meu, acabou pra outro, o império chegaram, né? Tanto que, na visão, por exemplo, você vai ver hoje na visão do inglês, ele se não saidor, né? Sim, é. Não, e ele chegou, então foi até... A gente, turma, tem alguma coisa, vizinha lá na frente, vocês encomendaram alguma coisa? Não. Toma pra cá. Tomar a mão do cara que a gente tá falando. Nem me lembra. Aí, voltamos pra... Pro Congresso Árabe? Tá nos 30, né? É, eu acho bem pejorativo essa cena do Congresso Árabe, que tipo... Que dá uma impressão que eles não entendiam nada, eles precisariam de alguém, né? Alguém pra eles... Pra controlar... Pra controlar ele. Mas é essa visão, né? É essa visão, eu e o centrista, né? Sim, não. Mas quando o Bill Clinton tá com... fazendo assim com os palestinos e com os raílenses não dá aquilo que se não é, a águia americana não resolve nada mais não tem isso daí, né, cara? não estou dizendo que seja que seja uma vontade mas às vezes tu precisa um mediador sim, mas não o salvador da... eu não sei aquele cara que eu coordeno o que eu sei, né? e até outra coisa também que muita gente reclama, entre aspas assim, tipo, do que ficou muito ambígua a personalidade do Lawrence mas eu acho que legal isso aí, cara porque assim, tipo, a gente não sabia por que ele lutava, na verdade, né? se era por ele, pelos águias, pela Inglaterra, né? e dizem que nas biografias deles, mais profundos, até no próprio livro ele tinha mais motivação, e no filme ele parecia literalmente parecia um cara assim, tipo hoje eu quero fazer aquilo aí hoje eu quero fazer aquilo eu acho que foi um pouco por cada um, cara começou pela Inglaterra mas ele não tinha uma personalidade forte exato ele mudava conforme a onda, né, cara? o filme imposta isso aí, né? mas na vida real o personagem Thomas, Edwin Lawrence ele começa a ver o que o povo árabe sofria ele começa ele começa ele começa a conhecer aquela coisa o inglês tu não sabe é um siniótipo, né? é um inimigo dele sim, mas ele começa a ver pô, ele começa a conviver com o trabalho você começa a ver a questão, né? tu começa a conviver com a pessoa os teus preconceitos só que vão sendo eliminados, né? e aí tu sente uma empatia, né? do oprimido, né? e foi a questão de frases de biografia mas tem a questão, a questão, por exemplo a questão que ele orienta no peixe dos oficiais que ele tá com o o agente do vídeo, né? o cara não pode ficar aqui não ele vai tomar eliminado comigo sim, ele... acho que tu viu a cena mais impactante assim, a questão de de ele tentar quebrar as barreiras na época, né? porque ele ia ter sido muito forte se aconteceu ou não mas é o filme o Ricardo fala uma frase muito forte que ele fala que cara, biografia no cinema é... ele vai dar o Lauro de Taurabia realmente o legal é tu fazer toda a interpretação do personagem deixa pro livro o livro tu vai saber tudo que o Lauro de Taurabia fez é é igual tu senti o cinema pensando o Lauro será árabe e tal e é bem que ele fala é verdade o cinema como é o Elvis a biografia do Elvis a gente não consegue interpretar tem gente que tipo ah, eu não consegui interpretar o que que era o Elvis mas ele não é, cara o Elvis é de cada um, né? e o Elvis dele talvez uma biografia profunda dele vai estar ali mas vai ser um livro vai ser vai ser desconhecido o Elvis mas o filme deixa a gente imaginar porque o cinema é imaginação isso que é a maravilha de qualquer uma das sete artes que a arte ela não para nunca ela nunca vai ter fim nós estamos falando de um filme de 60 anos porque ele tem muito a ser falado então ele vai ser visto ele vai ser falado ainda por séculos e tu vai assim como o David Michelangelo assim como as obras de arte no Louvre em qualquer outro museu as músicas do Beatles a poesia o grafite o que que é as obras do Cobra é coisa linda eu passo passo ali do lado do Farroupilha eu vejo aquele Mário Quintana que é o único que nós temos em Porto Alegre arquitetura arquitetura a gente passa a praia caminha tem um século de arquitetura a arte ela passa respirando falando o tempo todo e nós aqui no cinema de peso a gente vai falar sempre da sétima das artes que é maravilhosa dá pra encerrar ou tu tem coisa pra falar do filme? deixa eu falar o Steven Spielberg foi um dos caras que ajudou a fazer essa remontade do filme ele calcula que se esse filme fosse feito hoje aos moldes de 1962 assim como foi feito sem efeito especial CGI sem qualquer coisa assim custaria na base de 400 milhões de dólares ele pra ele ele pro Jorge Lucas foi a inspiração pra Indiana Jones e o Star Wars tu fala de valores por exemplo agora está estreando por esses dias vai ser a série do Senhor dos Anéis amanhã amanhã? não primeiro dia 1º de setembro às 10 da noite não que esteja esperando o Alessandro deve estar bem feliz também eu adoro é a série 1 bilhão de dólares Amazon Prime Amazon Prime fez fez 1 bilhão imagina 1 bilhão é dinheiro é dinheiro pessoal mas o cinema o filme acaba quando não acaba nunca o filme não acabou 24 horas de geração o filme não acabou e aí os caras os caras te cansam do e mandam ele embora pra Inglaterra volta pra casa ele acaba pegando as gotas dele ele acaba morrendo cedo outra coisa o Pedro uma ideia da questão da idade tem uma cena que ele quando ele foi pega quantos anos tem ele? 27 27 que era a idade dos caras que morreram 27 anos meu sobrinho tem 26 27 e o cara foi 50 e o cara já estava fazendo toda aquela guerra toda fazendo toda a clareza e eu e você tirou sabe o que? ele morreu 20 anos depois com 47 só que só que só que ele é ele é ele é ele é ele é ele é esse mesmo esse filme ganhou 7 Oscars ganhou filme diretor e o resto foi tudo técnico não ganhou ator roteiro nada é mais ou menos tipo Senhor dos Anéis é um filme épico é um filme visual e serve pra gente ficar embaixo da casa assistindo o filme cara é um filme que quem não viu senta e vê com calma que é uma vez na vida vale a pena é interessante mas vem duas vezes a gente estava fazendo a hora a gente reviu eu vim duas vezes em duas partes a gente está uma pausa é um filme longo tem que ir no banheiro tem que pegar tem que fazer um termínio um pouquinho mais umas próximas vezes com o cinema de peso vão ter pipoca mas o cinema de peso na semana que vem tem convidado nós vamos falar sobre um dos grandes filmes ali do qual é o ano que é o ano 1999 um ano que teve muitos grandes filmes cara um filme que a gente pisca também já tem 23 anos outra coisa é um filme novo 23 anos será que o pessoal acha que é novo 23 anos vamos falar de Matrix com um convidado especial e um cara que que qual é que foi da área ele o Neo e o Morfeu eu podia bater bola junto ali eu acho né bater tecla pessoal dá o like acompanha o qual a pergunta o cinema de peso e qual a pergunta que nós temos hoje pro pessoal pra pessoa ganhar um par de ingressos um par de ingressos pro filme que tiver passando dos cinemas na semana que tu for receber e busca comigo lá no Correio do Poço e busca lá no Correio do Poço lá na Calda Junior 219 219 baixa um papo chico tem que tirar foto em que guerra aconteceu toda a história do filme Lawrence da Arábia responde ali nos comentários no Youtube e tu tá ganhando ingressos pra tá ganhando parece aquelas pessoas de telemarketing e tu vai tá ganhando senhores estaremos 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 ganhando e só tu vai ganhar mais aí nós vamos ganhar muito mais se você se inscrever no canal e assistir nossos vídeos que isso é cinema de peso falou até a próxima semana Chico isso aí valeu tchim tchim puta que pariu tô no final quebrou isso no segundo o Chico é de fuder bateu aqui a taça quebrou cara isso vai pro programa isso tem que tchim tchim